Meu filho, eu sei que você está chateado com as coisas que estão acontecendo. Eu sei que você está frustrado e não consegue se concentrar em nenhum trabalho. Eu sei que você não vê nenhum progresso em sua vida. Meu filho, eu quero te contar uma coisa que é muito importante para o seu crescimento. Quando uma semente de bambu é plantada na terra, ela é regada e adubada por muitos anos e nada acontece nos primeiros anos. Mas no quinto ano, crescem mais de 90 pés de bambus em apenas 6 semanas. Os sucessos da noite para o dia levam anos para serem feitos. Então, tenha paciência na jornada que você está agora. Trabalhe naquilo que você quer alcançar. A minha bênção e a minha orientação estão com você. Eu fiz você não para ser perfeito, mas para aprender com os próprios erros. Se você falhar ou sentir dificuldades, não pare por nenhum momento. Pois eu lhe darei a força que precisa para continuar e superar os desafios. Não tenha medo de correr riscos. Eu vou te abençoar em cada etapa do seu trabalho. Faça tudo com confiança e persevere. Eu sei que você pode. Quando você tiver dúvidas, eu te darei sabedoria. Eu vou te mostrar a direção quando você não encontrar um caminho a seguir. Eu sei que você pode realizar os sonhos que você deseja realizar. Apenas continue em frente. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. A minha bênção está com você e sempre vai estar. Amém.